Daniela Vocês hoje recebem, pela graça de Deus, a bênção do sacramento do matrimônio Vocês estarão unidos para sempre O padrinho assim faz, né? Tá um meu filho bonito, é uma senhora Quando nós recebemos a bênção de Deus E enxergamos um no outro a imagem de Deus Ali existe diálogo, ali existe respeito, ali existe compreensão Tenham certeza, o olhar brilhante de vocês que hoje aqui está Seja tomado pela emoção, seja tomado pelo amor Possa ser o brilho de todo o amanhecer Confirme e abençoe em Cristo Este compromisso que manifestar-te esperante a igreja Enfim, após uma vida longa e feliz Alcanço o reino do céu E o convívio dos santos Por Cristo nosso Senhor E o convívio dos santos 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.